Já tô de volta com o SBT e você agora nesse cantinho aqui, junto com a Dona Maria Leonice. Porque, gente, quem tem vó, quem lembra da vó, que não tem mais, sempre as vovós têm conselhos, não tem? Muitos. Você dá conselhos pros seus netos hoje em dia? Muitos. Dou conselho pra eles. E tem coisas que você aprendeu com a sua mãe? Minha mãe, minha avó, minha avó. Eu tive vó até muito tempo, então eu aprendi muita coisa com a minha avó. Era uma italiana que ensinava muitos dizeres. E, gente, tem coisa que é muito verdade. A gente vai ver agora nessa caixinha de conselhos da vovó. Vamos abrir aqui. Ó a vovozinha aqui, que bonitinha. Vamos ver que conselho que eu vou pegar. Colô! Ah, essa é boa. Essa eu já fiz. Já? Mas não deu certo. Colocar vassoura atrás da porta pra que a visita indesejada vá embora. Agora, como é que é esse negócio? Pega a vassoura e coloca com a haste pra cima, atrás da porta. E deseja que a visita vá embora. Se ela estiver te incomodando, é muito bom. Eu já fiz. Valeu, deu certo? Valeu, deu certo. Eu ensino pra várias pessoas. Chegou aquela pessoa chata em casa. Você fala, só um minutinho, por gentileza, eu vou no banheiro. Aí você pode lá e pega a vassoura. Tem que ser na porta da entrada da casa? Tanto faz, contanto que seja de porta. Haja vassoura, hein? Haja vassoura! Tem tanta gente chata. Tem tanta visita chata. Né? Dica da vovó. Conselho. É. Que rufem os tambores. Cortar cabelo somente na lua crescente. Sim. Tá correto? Isso vale muito. Você pode fazer depilação, você pode cortar a unha, que você percebe que tá errado cortar. O cabelo, sim. Agora, depilar e cortar a unha, eles crescem muito rápido. Se a gente quiser que o cabelo cresce rápido, então é na lua crescente. Lua nova, pra crescente, e na lua crescente e lua cheia. Se cortar a unha, vai crescer mais rápido. Se cortar a unha e cortar e fazer depilação, vai crescer mais rápido. E a senhora só corta na lua crescente direitinho? Todo mundo da família obedece? Só, mas meu cabelo não cresce. Obedece. Tira você um conselho. As crianças obedecem, sim. As crianças obedecem, tá certo? Então, já sabe, né? Alex Santana, na lua crescente, salão, ó. Bomba. Não pode falar algumas palavras porque atrai coisa ruim. Minha avó falava isso. Não fala isso, menina! Vai lá na boca com o sabão. Isso, eu também falo. Não gosto que falem. Se for uma pessoa estranha que vem na minha casa, ou uma visita assim, que começa a falar coisas que eu não gosto, eu já falo logo, ó. Dá pra parar isso daí? Eu não gosto que falem na minha casa. Aqui dentro de casa a gente fala só coisa positiva. Muito bem. Isso serve pra, por exemplo, a gente que não gosta que fala a palavra azar. Não, não gosto. Não pode falar. Tem que falar má sorte. É. Ou serve pra palavrão também? Ah, mas é palavrão, mas eu não gosto que fala preguiça também. Ah, entendi. Não, eu acho que a preguiça é uma coisa muito devagar. Então deixa ela pra fora. Deixa pra fora. É. Então dentro de casa, nada a ver. Não, não. Então dentro de casa não tem briga, não tem nada, só tem coisa boa. Não, e se briga não precisa xingar e nem falar palavrão, né? Tá certo. Olha. É melhor assim. Esse conselho da vovó eu... Ó, vou pôr até aqui. A vassoura atrás da porta eu acho que dá certo. Falar coisa boa também acho que dá certo. Lua crescente também acho que dá certo. Tentem pra ver. Se a vida vai melhorar. Tem que fazer um teste. Não. Tô ferrada agora. Não pode sair de casa sem arrumar a cama. Por que que não pode fazer isso, Tânia? Ah, dizem que o serviço naquele dia não rende, dá tudo errado, você não consegue render o que você vai fazer. Mas então é isso. É. Diz que é. Então é isso. Eu já ouvi dizer que o anjinho fica preso na cama. Já ouviu isso? Você levanta... O anjo da guarda não vai junto com você. Não. Você levanta e ele fica lá. Aí se você for fizer a cama, ele tem que te acompanhar pra onde você for. Porque ele não vai ficar na cama. Não, não vai ficar na cama. Porque a cama é muito gostosa, né? Gente, mas que coisa. Muito interessante. Vamos pegar aqui na nossa caixinha mais um conselho da vovó? Assustei o treinatista ali. Ele achou que eu fosse levantar, mas eu não levantei. Aí eu fiquei. E o Renato deu um pulo. Vamos ver, dona Maria. Ué. Ué, aqui. Você faz isso, doutora? Faço. Faz? Ui, que esbruga aquela negócio. Não pode lavar o cabelo no período menstrual. Como assim, dona Maria? A maioria das pessoas hoje em dia lava. As meninas hoje não estão nem aí. Entra na piscina, toma banho, frio, frio. Vai entrar na piscina. Na minha época, a gente não podia nem lavar o cabelo quando tinha neném. Tinha esperar 40 dias. Era horrível. Ficava 40 dias sem lavar a cabeça? A gente lavava escondido, né? Porque as mães e as avós brigavam muito. Não era pra lavar o cabelo. Era perigoso, dava dor de cabeça. Lavar o cabelo na época que a gente tá menstruada, sei lá, elas tinham dizer que dava muita dor de cabeça. Tem algum relato de lavar o cabelo e da dor de cabeça, doutor? Tem um relato da menstruação com a cefalésia e enxaquecas. Elas pioram o período menstrual. Então, se coincidentemente, como lavar o cabelo é algo comum, elas iam realmente poder associar isso. Ah, sim. Então era um dizer que não condiz. É, diz mais a partir, né? Cunha culpa na lavagem do cabelo, mas na verdade era a menstruação que causava doença. Que já dava enxaqueca. Exato. Ok, vamos lavar, galera. Mais um. Conselhos da vovó. Ah, esse aqui minha mãe falava também. Jamais tomar banho quente e depois abrir a geladeira. Ou sair no ar frio. Ou pisar no chão gelado. Faz muito mal. A minha mãe falava que entortava o olho. A boca, o olho. Entorta a boca e não volta nunca mais. Um anjo passa e fala amém. Daí você fica daquele jeito. É mais ou menos isso. Mas isso é verdade, né, doutores? Esse choque térmico existe. Não, viu? Ele é relatado da mãe não. Infelizmente, eu tenho que desmentir isso, gente. Não. A paralisia facial periférica, ela acontece, mas a secundária é uma infecção viral. Não é por causa do anjo. Não, é que geralmente tem a parte da virose no meio, né? Então, essa parte é um mito aí. Mas se quiser seguir o conselho, acho que bom pra não gripar, né? Pra não pegar alguma outra... Não respiar. Não respiar, né? Doutor, mas eu tenho problema com choque térmico. Se eu levanto na época do frio, eu levanto, às vezes eu tô de manguinha só, aí eu não coloco um casaquinho, eu saio no ar gelado, eu começo a espirrar, espirrar, espirrar. Exato, tem pessoas que são mais sensíveis, né? A mudança climática, especialmente. Mas não chega o recuador, né? Não, não, não entorta a boca, não. Não entorta a boca. Não, não abra a geladeira. Os negócios da meio da boca, minha mãe falava que não podia comer de frente pro espelho. E eu adorava fazer isso, comer me olhando, sabe? No espelho, ela falava que cortava a boca. Eu também. Acabava de comer, correr, tomar banho, morre. Dá infarto debaixo do chuveiro. É verdade. Verdadeira, gente.